Olá, no Reflexão Hoje vamos falar sobre mobilidade urbana na Grande Vitória O tráfego cada vez mais difícil, problemas diversos Que precisam de uma solução a médio e longo prazo Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do secretário de Estado Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno Secretário, obrigado pela presença Essa questão da mobilidade urbana a gente vem sentindo Digo, a gente sempre tem recebido reclamações de telespectadores Sugestões de pauta nesse sentido De que é uma questão com aumento quase que diário de veículos na Grande Vitória Com aumento do poder aquisitivo Face a várias situações que provocam esse aumento de tráfego Tem causado transtornos permanentes Tornando uma cidade de médio porte Com tráfego de cidades já com problemas de trânsito bastante graves O que que efetivamente se pensa em mobilidade urbana, secretário, para a Grande Vitória? Bom, a partir desse grande tema, eu queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui Explicando e como debatendo sobre esse tema Que hoje é o principal tema do Estado e nacional sendo debatido Bom, nós tivemos realmente um aumento da frota Nós temos um aumento de frota muito grande acima da média nacional Hoje a região metropolitana cresce em torno de 10% ao ano O número de automóveis E significa o que? Hoje a gente significa, nós temos 700 mil veículos na região metropolitana São 70 mil veículos a mais todos os anos nas nossas ruas Então, não tem como você Nós temos limitações geográficas grandes Nós temos o mar, nós temos as montanhas Alguns morros maciços, enfim E você não consegue expandir o sistema aviário Na velocidade que o automóvel se expande Não tem nem como Senão, na verdade, você teria grandes ruas e poucas áreas de moradia, de comércio E isso ao longo dos anos foi se estabelecendo um limite cada vez menor para as vias Não houve essa preocupação de reservar espaço Mas, por um outro lado A gente tem que trabalhar agora não mais com o aumento do automóvel Abrindo espaço só para o automóvel A gente diz que o automóvel é igual a gás Quanto mais você abre, mais ele ocupa Então, você pode hoje lançar uma ponte, lançar uma avenida, lançar outras vias Em dois, três anos as pessoas começam a ocupar, os automóveis começam a surgir De repente, o congestionamento também está naquela via Quais as ações principais que se devem fazer? O que foi feito nisso? Então, foi feito um grande primeiro Estabelecendo que o Estado deveria olhar a região metropolitana como um todo Como uma grande cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes Olhando essa região metropolitana com todas as suas características geográficas Enfim, estabelecer, criou-se um programa de mobilidade metropolitano Que tem algumas regras, alguns objetivos principais O principal objetivo dessa mobilidade metropolitana, desse programa É a priorização do transporte coletivo Então, esse é o primeiro grande tema, grande objetivo do programa O segundo é o que a gente chama de multimodalidade É trazer outros modos de se transportar para dentro dessa mobilidade metropolitana Então, como um aquaviário, a bicicleta, o a pé Claro, o a pé também faz parte até a questão de saúde, meio ambiente Enfim, são outras modalidades que se agregam a esse transporte coletivo E algumas obras, claro, para melhoria do transporte individual do automóvel Que você melhora no transporte coletivo Você acaba gerando uma melhoria do automóvel Mas que você precisa estabelecer ainda algumas restrições Para que essa população lar deixe o automóvel em casa Passe para um transporte coletivo que a gente quer fazer Com qualidade, com segurança, com pontualidade Enfim, um transporte que as pessoas possam deixar o carro em casa Possam usar isso E ter conforto E ter conforto E o carro passa a ser um instrumento como hoje É na Europa e em outras cidades Onde tem muita restrição São restrições sérias para o automóvel Ele tem um segundo momento do uso Que é o momento do lazer Que é o momento dentro do bairro Que é o momento de uma viagem É num final de semana Então, o carro passa a ter um segundo objetivo E não propriamente casa-trabalho Casa-comércio Que é onde a gente tem a maior concentração de automóveis Que é o que acontece hoje Hoje nós temos a hora pico Pico-manhã Onde todos saem de casa para o trabalho E na volta do trabalho para casa Em torno das 18 horas E no coletivo? O que se pensa em fazer a articulação desse transporte coletivo? Dando essa priorização do transporte coletivo A meta é a gente trazer os corredores exclusivos de ônibus Foram feitos vários estudos Pelo menos 3 anos O Estado vem estudando o transporte coletivo Junto com a CETURB Junto com a Subsecretaria de Mobilidade Urbana Da Secretaria de Transportes Chegou-se a conclusão Que o modelo ideal para a região metropolitana Onde atende a nossa capacidade A capacidade do sistema Nós já estamos projetando quase que 20 mil passageiros Para 2025 Por hora, por sentido Na hora pico É muito É um corredor muito pesado Sem ônibus lotados Isso Estabelecendo um critério de ônibus Nós temos É um transporte que carrega muita gente Então dando essa característica geográfica Característica de número de passageiros Custo para a implantação de um sistema E tempo Que a gente não pode mais esperar Precisa ser um sistema que se implante a médio Curto, médio e médio prazo Estabeleceu-se que a melhor opção Seriam os corredores exclusivos de ônibus E Vitória vai continuar sendo sempre a passagem de tudo? Na verdade isso foi uma ilusão que se criou Que Vitória é a passagem Na Vitória Nas últimas pesquisas Que eu mostro que Vitória é uma cidade de fim Ela é a cidade onde concentram A maioria dos empregos e dos estudos Então na verdade as pessoas Vêm dos outros municípios E chegam em Vitória Essa troca ela é pequena Mas nós estamos também trabalhando essa troca Cada vez mais com o desenvolvimento dos outros municípios A troca vai ser maior Hoje é comum Uma pessoa morar em Vila Velha Estudar em Cariacica E trabalhar em Vitória Ou vai fazer um lazer na serra Isso é comum essa troca Então por isso que a gente tem que estabelecer Não é que Vitória é passagem Na verdade o estado tem que olhar isso Como uma grande cidade E que as pessoas tem que se locomover Por isso que o programa de mobilidade Além do corredor Ele celebra essa criação de outros corredores De outras alternativas Para poder inclusive descongestionar Principalmente o centro de Vitória Certo, a pessoa sai de Cariacica De Campo Grande Às vezes para ir para a serra Não usa o contorno E passa por dentro da cidade de Vitória Assim de Vila Velha Assim de Viana Viana menos, né? Existe um tráfego de passagem Um fluxo de passagem A maioria se concentra muito em Vitória Vitória é muito concentrada O transporte coletivo Nas últimas pesquisas para o corredor Mostrou que o centro de Vitória Ainda é um grande atrator Polo atrator de pessoas É uma coisa que a gente Ah, o centro morreu O centro não é o mais Ainda é o principal ponto Onde carrega ainda é o ponto do Porto de Vitória As pesquisas mostraram isso É interessante esse dado Então o centro de Vitória Não morreu A gente precisa criar Outras alternativas Como a Serafim de Renzi Um projeto com a Prefeitura de Vitória A Prefeitura começou a desenvolver Um projeto de Serafim de Renzi Nós estamos agora trabalhando nele Para ter os corredores exclusivos Interligados à Quarta Ponte Com isso a gente está estimando Tirar pelo menos 6 mil passageiros Do centro de Vitória Que é justamente esse fluxo de passagem Não só passagem de Serra Pacariacica Mas tem uma passagem da região norte Da região continental Porque Vitória é uma ilha Mas ela tem a parte de continente Que é de Jardim da Prena Até Jardim Camburi Então essa região Que vai para Cariacica Essa população Poderia usar essa outra rota alternativa Que seria a Serafim de Renzi Junto com a Quarta Ponte Qual é a vantagem disso? Por que não se usa o contorno? Você citou bastante a Rodovia do Contorno A Rodovia do Contorno Primeiro é uma rodovia É uma BR Tráfego intenso É perigoso De caminhão de passagem Caminhões grandes Tremiões Caminhões bitrens São caminhões de acima de 6 eixos Ela é mais longa O percurso é muito mais longo Do que você usar pelo centro de Vitória Então as pessoas acabam utilizando o centro de Vitória Quando você cria uma nova rota A Serafim a distância seria a mesma Ou pelo centro Ou pela Serafim de Renzi A distância é a mesma Então o tempo gasto Vai ser menor até pela Serafim Porque como é uma via nova Você acaba fazendo alguns controles de acesso Ela fica mais rápida Sim Então com isso você estabelece uma nova rota Para você poder melhorar esse trânsito Aí dentro da reta da Penha Fernando Ferrari Avenida Vitória Chegando ao centro da capital Para quem não sabe Serafim de Renzi É aquele contorno de Santo Antônio Santo Antônio, São Pedro A gente fala Eu tenho um costume A gente tem muita familiaridade com esses projetos Como Capuchaba não sabe muito o nome de rua É verdade São Pedro, Santo Antônio Santuário Santuário de Santo Antônio Exatamente Aquela via que passa por lá Isso Mas tem algumas alternativas Então que estão sendo estudadas Vamos a um rápido intervalo Voltamos já Falando sobre mobilidade urbana na Grande Vitória Música 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 Música